Pois só ela me entende, me acorde, na queda ou na ascensão Ela é a paz da minha guerra, ela é meu estado de espírito, a minha profissão Que pena, que pena, que pena, que pena Com ela eu sou mais eu, com ela eu sou um anjo, com ela eu sou criança